Novo álbum do Metallica na área, o 72 Seasons. Eu fui ontem com o Plínio e com o Rodrigo, deu a Premiere Mundial no cinema, foi antes do lançamento oficial, um dia antes do lançamento oficial, e a gente tá compartilhando aqui com vocês como que foi essa experiência. Você vai ver a gente ir pra lá, vocês vão ver o que a gente tava, as nossas expectativas e como foram as impressões logo depois que a gente saiu. Música a música. Então acompanha aí com a gente aí, nossa aventura aí, escutando esse álbum do Metallica pela primeira vez. Metallica! Metallica no cinema! Não vai ver, a gente vai ouvir. Vamos ver, pô, eu tô parando a porta do cinema, tem a porra daquela tela lá pra ficar de olho fechado. Vai ter um negócio de áudio assim. Vai ter um wave? O cara fica velho, não consegue ver isso, não consegue ver o vídeo. É Metallica, mas o que é do Metallica? Você aprendeu? 72 Seasons. 72 Seasons, álbum novo, a gente vai escutar pela primeira vez na íntegra. Embriagado e vai falar o que acha. Então não vai contar muito. Não vai contar nada, não vai contar nada. Entramos no cinema aí, o Rodrigo. O que você acha que vai sair? Vai ser um álbum clássico? Vai ser uma outra merda, tipo Sant'Anger? Não, não vai ser. As músicas que saíram são legais. É, já dou um gostinho. Então tá, não pode mais ser Sant'Anger, porque já tá melhor. É, já tá melhor. E aí, mais o que vocês acham aí? Aposta, aposta. Eu acho que vai ser na pegada da Luz Eterna, na maioria do álbum. Eu não acho que... Já saiu um papo, sim. Eu acho que vai ser uma celebração ao Metallica Vigo, mas a gente não consegue mais fazer, então vai ser a celebração do Metallica Vigo. É, entre um antigo e um novo. É, eu acho que vai ser uma continuação dos trabalhos mais atuais. Não, é não. Vai, vai sim. E aí, saí, tamo aqui, vendo os trailer logo... Ó, o cara fica falhando aqui pra não acaralhar. Logo, logo. Seis e Sons. Metallica. A gente acabou de escutar em primeira mão, só a gente no cinema. Só a gente e mais uma galera. O novo álbum do Metallica, como é o nome, Rodrigo, do novo álbum do Metallica? 72 Season. É, 72 Season. A gente tinha esquecido o nome, então... O Lers, que também não lembrava. Lers ficou confundindo o nome da Turca com o nome do álbum. É, M72, né? M72. Então, não foi só ver a experiência do cinema, a gente tá aqui pra falar o que a gente achou em primeira mão desse novo álbum do Metallica. Acabou de sair. Acabou de sair, com o álbum inteiro, na íntria, com o comentário da banda, tudo, então a gente vai falar agora. Queria reclamar que ninguém comprou pipoca pra mim. Queria reclamar. Só pra deixar pros álbuns. Meu Deus, tinha muita mais que falasse o negócio desse álbum. Cadê minhas notas primeiro? É, eu tô botando aqui pra... A primeira música foi a 70 Seasons, né? A música... Título. Já tinha saído o single, né? Então, a gente já conhecia e a galera já conhecia. Menos que ele... Menos eu que sou mogolói. E tá fora do mundo, né? Só no TikTok. Mas ela tá fazendo assim, né? É. E, pô, assim, que eu anotei lá, tem algumas falas lá do Kirk, que é um... O Robert fala que é um riff que é a cara do Kirk. É, que chegou naturalmente pra ele, né? Isso, o Kirk fala disso que chegou naturalmente, que ele compôs em casa e tal, e o Robert falou também que é bem... Bem área. E não era mais justa do que o ex-gitarrista do Exo descompôs esse riff, né? É verdade. Eu... Nas minhas anotações, eu coloquei que o começário é longo, bem legal pra show, assim, pra começo de show, né? Tá? Da altura de show. Eu achei... É só uma infusão bem simples. E eu gostei do solo do Kirk Hammett também. Gostei pra caramba. Eu nunca te escutado da música, mas... Depois eu vou falar, vou falar depois do apanhado geral, mas eu achei o estilo do solo do Kirk Hammett bem diferente do Metallica... no outro pra cá, vamos dizer assim. Sim. Black Album pra cá. Não sei. Mais simples. Mais simples, sem muito... Com a wah, mas sem aquele a wah. Tchau a wah. Tchau a wah pra rir. Tchau a wah pra rir. E tchau a wah pra rir. Tchau a wah pra rir. E o famoso vá vá. Mas dessa vez eu gostei E eu gostei dessa música É uma excelente música É uma música rápida E o James até falou Como que tá difícil pra ele Quanto mais velho ele fica Fazer o downpicking rapidão Ele até falou que lembrava a Master O jeito de tocar E eu também gostei muito do clipe Dessa música, o que eu tava passando lá Era realmente o clipe E eu achei o clipe bem bacana Às vezes tinha clipe Às vezes tinha umas coisas Meio psicodélicas A música tinha clipe era o clipe As que não tinham ele colocava Nenhuma música especial Mas vai chegar lá E a segunda música é Shadows Follow Shadows Follow Isso Que pra mim o começo é totalmente legal E depois foi um negócio Deio death magnetic Acho que teve uma mistura Ai bora Mas é estranho você falar isso daí Porque eu Tô olhando as notações aqui O James falou que era um clima Bem Ramones Ele quer saber mais que eu Quer saber mais que você O Robert Thurio falou que É a melhor dia do álbum De pegar e tocar junto Foi a mais divertida Nesse ponto Ele achou uma pegada Da Black Sabbath Então ninguém concorda Com o que parece Bocaira essa música É verdade Então se você não ouviu ainda Você não faz ideia O que acontece Acho que nem quem ouve consegue Eu achei essa música Meio médio Na verdade Não pegou muito não Assim não é ruim Mas também não pegou Eu achei o riff muito bom Mas achei o performance Focal muito baixo Achei sem empolgação Esse aqui O James não tava a fim de cantar E não foi a única música Pra falar a verdade Que eu achei isso Não foi a única música Eu achei o meu Com o vocal meio Cansado Essa música Tava bem cansada Isso aí Então tá aí Vamos pra terceira música Pra terceira música Screams Suicide Também já tinha um single Já tinha saído Eu só escutei O Lucas da Terra Pelo jeito Tinha quatro singles Isso é verdade Mas antes de começar a música Eu acho que foi O Robert Fugino O Tim Hetzel Que falou que era Uma vibe mais New wave of music Heavy metal Um heavy metal Mais tradicional E que parece realmente No começo Assim E no meio da música Tem uns hits lá Que lembra Parece bastante Mas é bem E uma frase de guitarra Bem legal Outra coisa Característica Do album É uma frase de guitarra Que ele faz Depois dos álbuns Depois dos álbuns Depois do solo Ele faz uma frase Ele tá igual Como ele fazia Tipo o Ride Light Tem muito isso Tá ligado Então eu achei Que nesse álbum Ele tinha O riffzinho melódico É o riffzinho melódico Exatamente Isso é bem legal O Trujillo falou Que ele acha Que é a melhor Melodia vocal Do álbum inteiro Mas eu discordo Eu discordo dele Mas ele canta bem melhor O James canta bem Nessa música Sim Mas eu digo assim Não é uma melodia Que pra mim Pegou tanto Mas é Tá Acho que nesse sentido Mas bem depois da Shadow's Fall Fica fácil Ficar bom o vocal É realmente muito abaixo A música anterior Mas é uma música boa Eu achei a linha de vocal Bem parecida com o Furo Achei muito parecida com o Furo É E é isso aí Até naquele momento Até essa terceira música Era a melhor que eu tinha curtido Vamos falar de qual música agora? Vamos lá Eu só escrevi aqui Eu só escrevi aqui Vou falar pra você Eu gostei Não gostei do riff Nem da melodia Nem da levada Nem no solo Ah não Mas tem um solo de guitarra muito bom E tem muito ao ar Você não gosta de ao ar É só uma característica de o que você espera Do que realmente É isso aí E realmente o solo são mais nítido Você escuta as notas Então gostei Tem essa parte Mas a música em si Eu achei a pior do álbum Fala o que você achou Eu achei uma música Bem elaborada Estoura uns momentos de calmaria Com momentos bem pesados O Thurir falou Que representa surf Para ele Essa parte eu já não concluí Não, não é essa não Que ele falou É verdade É essa que ele falou De surf Você tem razão Eu falei Eu estava esperando Foi antes Antes da música tocar E quando tocou Eu falei Para mim Eu não entendi A viagem dele foi meio louca Com a Bahia E o clipe Eu achei o clipe bem legal também Eu achei a música bem legal Eu curti a música Até anotei A introdução tribal dela É muito legal Me lembrou bastante coisa Entre o Injustice E o Black Album Se tivesse no lado B Do Black Album Tivesse ali no meio do Injustice Não extraia ela não E até anotei Se o Napster existisse ainda Essa seria a música Que a gente ia tocar Ah, tá certo Achei bem legal Ainda bem que eu morava em Recife Se vocês eram em São Paulo Eu não ia ver Foi a minha favorita Até aqui Sério? Mas eu anotei Que não era necessariamente A melhor do álbum Mas foi a minha favorita Curti bastante É porque a próxima É Ilmus Burne Eu não sabia disso Se você gosta do álbum Se você gosta do Sério Troll Você vai gostar do Ilmus Burne Que eu acho que é a mesma levadinha Que a Tom O Punch É Tomar uma levada mais meio tempo É, mas é Eu achei legal Achei legal a música O que você achou? Eu gostei Na verdade Eu acho Não precisa ouvir de novo o álbum Mas a minha primeira impressão Eu acho que é a minha música favorita do álbum Eu gostei muito dela Um riff bem pesadão Uma pegada um pouco mais lenta Assim Um riff pesadão Eu gostei muito Eu só notei aqui as coisas que o pessoal da banda falou Que ele falou que era favorita dele No álbum Que ele amava esse riff Tudo acontece até chegar ao final Até o solo e até o final Pra ele Ele vê como a música vai crescendo E o Lerge falou que essa música tem um pouco de Rrr Mas não Rrr Um pouquinho mais de Rrr Seja lá o que significa Mas são exatamente as palavras dele E foi um pouquinho mais de Rrr Antes de começar a música Foi E eu achei o riff muito bom Assim como você falou É bem Anotei a mesma coisa Sad Batgirl Mistura de Sad Batgirl Com Sayanidus Tem as duas juntas Sayanidus o que? Do Halloween? Não Tem uma Sayanidus do Halloween? Não Ah É Magnético E a próxima? A próxima é qual? A próxima é a A Luzon Ferdinand Eu gosto da música Eu gosto da música Todo mundo conhece Eu acho Essa música é mais Mas acho uma levada Aqui em All Um negócio mais assim Mais próximo, né? Foi o primeiro single que saiu O primeiro single e tal Muita gente conhece Eu acho que tem muita coisa pra falar Até assim Eu achei Eu achei interessante Eu não tinha pensado nisso Mas quando o Arthur Hilo falou Que parece ter uma energia De uma música do Motorhead Eu falei Tem mesmo Tem mesmo Acho que talvez seja Por causa da bateria É a bateria do Overkill Ela não tem a bateria do Overkill Essa parada da repetição Também um pouco Que fica ali Acho que o Motorhead Também tem um pouco disso E realmente O Motorhead é uma das maiores E pô É super metálico Com certeza E uma outra coisa Que foi muito criticada Nessa música Foi o solo dela Hoje eu prestei muita atenção Podia ser um solo do Slayer Podia ser o Kerry King Tocando e nem ia falar nada Mas é igualzinho Eu não criei Eu falei que eu gostei do solo Quem criticou Não, mas muita gente criticou Tem gente aí criticando Até o Kerry rebatendo E eu achei bem legal Tá bem no estilo Foi a música mais aplaudida Pela galera do cinema Eu reparei que a galera Talvez porque já conhecia A gente aplaudia no final A gente também Aplaudia Algumas aplaudiam menos Essa daí foi a mais aplaudida Com certeza Beleza Vamos ver Qual que foi a próxima Call of Barbara Choir Que é uma música Que eu achei bem média Tipo assim Com altos e baixos Mas assim Não foi a música Que me pegou muito não Eu quando eu escutei Eu até Eu normalmente Eu escrevi Fazer a anotação No final da música Pra colocar exatamente O que eu achei O sentimento Que eu tive na hora E o sentimento Foi uma música Incessível Tanto que eu não lembro E esse sentimento Tá aí ainda O que você achou Eu gostei Achei ela mais lenta Aliás tem muito Eu reparei Que tem muitas músicas Com um tempo Um pouco mais Mais lento Foi a minha impressão Mas também Não achei assim Top A melhor das melhores Mas achei ok Achei legal É concordo Não é das melhores Mas eu gostei muito Das harmonias vocais Dessa música Acho que a única coisa Que eu adicionar Que foi Uau Tem duas ou três vozes Do James ali Fazendo harmonia Algo que a gente Não tá muito acostumado A ver em metal E achei que o final dela É totalmente Inguestral Dá até pra tentar Harvest of Song Foi bem chupado E qual que é a próxima A próxima É a Chasing Light Chasing Light Que eu acho Pelo que eu me lembro É a minha música preferida Do álbum até agora E eu achei o refrão dela Espetacular Achei o refrão Com aquele riff Embaixo O Jamie Hattel Soltava uns gritos Que me lembrava Metallica Do Kiernan O negócio Mas eu achei Show de bola E pra mim A Chasing Light Principalmente o refrão O começo Eu não gostei muito Até anotei aqui O começo Foi a parte Eu disse Mais uma música Porque teve muita música Do Metallica Nesse álbum Que começava Que começa a guitarra É Na caixa Imitando A Tipo Seguindo O riff E depois A música desenrola Eu disse Porra Mais uma Mas essa começa Com vocal Começa com gritos Mas depois Vem pra essa parte Aí eu disse Porra Mais uma Mas aí Quando a música Desenrola Eu achei Foda E realmente Essa Eu Gamei Eu também gostei Bastante Anotei aqui Tem uma parte vocal Tem um backing vocal Que lembra muito Vocal do James No Kill'n' Now Ah Então a gente Acabei de falar isso O grito É um Back vocal Não sei se é o James Mesmo fazendo Não deu pra sacar E outra coisa Que eu anotei aqui Num show Essa é a música Que eu vou pro Mosh Pit Se eles tocaram Vai tocar Vai tocar Dois dias Dois set links Vai ser metade Do álbum Um dia Outra metade No outro Essa aqui Não Não é O que você achou Dessa aí Eu achei ela média Talvez eu vou ouvir Ela de novo Mas não me pegou Tanto não Eu não lembro Quem que falou Que parece uma música De chasing De perseguição Assim Oi Rodrigo Fala que parece A polícia Ali em São Francisco E tal Você correndo Da polícia Aquelas paradas É uma música De perseguição Acho que parece que vocês gostaram Tanto Porque tem essa parada Dos anos 80 Ele nasceu em 95 Mas ele falou Num sentido Eu acho que ele falou Parada de filme Sim Ele falou que era cinemático Ah Cinemático Então eu aprendi essa parada Beleza É verdade Tem essa pegada mesmo Mas Média Média Rodrigo nunca correu Da polícia Não sabe Com essa sensação Não vai se identificar Com a música Não vou A próxima música É a música Que deixou a gente Do escuro É Darkness Redação Que também foi um single Foi um single Um bom single É Foi um single Eu acho a música legal Eu botei aqui Eu acho a música legal Mas a música Ok Foi tudo que você escreveu É A música ok Ok Porra Eu fiquei na dúvida Entre minhas favoritas Essa Darkness Ou A do Umas O Burn Lá É E acho que É É verdade Que ele Ele Acho que foi o James Que falou Que é uma boa música Para Ao vivo Porque a galera Vai ficar cantando Lá O Tentation Tentando junto Vai ficar bem legal A gente já estava cantando Eu gostei Gostei bastante Eu achei bem legal Acho que ao vivo Vai ser uma das mais empolgantes Vai ser uma boa música Ao vivo E aconteceu algo Nessa música O nome da música É Se a escuridão Tivesse um filho E no meio Apagou a tela Ficou tudo escuro E o mongol Aqui Eu Eu achei Pô Tem dark Na música Será que foi Para o monstro Gêmeo O cara foi no banheiro Apertou no botão errado Ou esqueceu Alguma coisa Exatamente Começou a falar da próxima música E ainda não tinha voltado O Rodrigo tinha razão Falando que foi um erro Não foi proposital É verdade A galera zoando lá Fazendo sombra Na tela Uma tela daquele tamanho Todo mundo ia brincar do som O Albuto já está acabando Vamos aderir a uma música Que é a música muito boa Com bons riffs Refrão Show de Buela Parece o No Remorse No começo Muito boa No começo No meio No fim Eu achei legal No começo No meio No fim Parece o No Remorse Minha primeira notação Foi essa No Remorse Até uma pergunta Porque o riff É muito parecido E essa música Podia estar no Killian Não é só isso Mas eu achei Que a estrutura dela É bem que o Lenal A pegada dela É bem que o Lenal Não é Acho que podia Não Podia 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 Você vê que o Lenal Tem Jump in the Fire Que é uma música Que eu não gosto muito Se tivesse um ruivinho No meio do negócio Você ia falar assim Então o negócio É que você sente falta Do teu galeiro É o meu galeiro Se tivesse o meu galeiro E o que você achou Do que o Fargo Você acha que foi longe demais Foi Eu achei média também Opiniões aqui Completamente Eu acho que opinião As que não gostou Eu gostei As que eu gostei Que eu não gostei Passa pra vocês verem Que quando a gente Fala de gosto diferente Nos episódios É porque realmente O gosto é diferente Tá ligado? Um gosto é bom E o outro Eu digo mais Não gostei também Da próxima Não gostei não Gostei de todas as músicas Mas achei média Achei ok O Room of Mirrors O Room of Mirrors Que é dessa primeira música Ganha você pelo clipe O clipe Aquele paintbrush Não é um clipe não É só o Eu acho que não Eu acho que é só o gráfico Ah mas essa daí Do videogame lá Aquele gráfico de atalho É do paintbrush Mas vocês acham que é um clipe? Ah não sei Ah por que não Eu vou ter paintbrush Que é só o meu nome Talvez Mas é o que eu achei Que foi feito pelo primo do Chris É esse mesmo Eu achei que é tipo Não tem clipe Eles colocaram aquele gráfico Mas não sei Pode ser Acho que a maioria das músicas A maioria das músicas ainda tem Mas podia ser um clipe Essa música também Que eu coloquei aqui É muito característica A questão da bateria Com a guitarra Mas é que Gostei muito Das linhas de guitarra Depois do solo Me lembra muito Metálica Antigo Igual a outras A outra música lá Que o O que realmente faz o solo E depois fica fazendo As frasezinhas de guitarra Bem legal Mas acho que aí Já deu pra explicar Toda música tem aquilo lá Vai te lembrar um pouco Dos últimos dois trabalhos Do Hardware Do Death Magnetic E depois E tem algumas porções Aqui isso aqui vai te lembrar A Riding Light Isso aqui vai te lembrar A Klenal Isso aqui vai te lembrar Um pouco do Master Mas toda a música Seguiu mais ou menos Essa estrutura Mas pra mim Essa música aí Foi a pior Foi a pior? Não é uma música ruim Mas foi a pior Foi a música ok Também eu gostei Assim tal Mas também Não é nada Que me enche os olhos Não Falar assim Ah ouvi Falei 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 Ah então agora A última A última A última A última música Que é Enamorata Ou Enamorara Enamorara Como é que a gente fala Enamorara Isso é italiano Isso aí Isso é italiano Você deveria saber A música A música quando começou Eu achei que ela Queria realmente Que você se preparasse Pra algo longo Assim Uma levada Meio que Dá vontade de sentar E Porque até O Trujillo fala Que parece você Andando na Corso OS Que tu passeia Pegando a passeia Porque highway Com carro conversível Com o sol na casa Porque tem dinheiro Aí tem um carro conversível Porque a gente É de busão Com a cabeça Do lado E fala Se tiver um carro conversível A porta não vai funcionar Se a porta tá aberta É porque perdeu Mas assim E eu achei Belo legal E achei O final Uma viagem Bem show de bola Bem Gostei da música Eu gostei Eu gostei pra caramba E ela Tem mais de 10 minutos Mas passa muito rápido A primeira música Do Metallica Com mais de 10 minutos Segundo o Laers Eu iria conferir Todos os álbuns Mas eu acho Que ele tem razão E não lembra Nem o nome do álbum Não lembra nada Vai lembrar Eu conferiria Mas cara Eu tenho No começo Não sei se foi Se eu tava viajando Mas teve umas partes Que pra mim Parecia que não era Metallica tocando E depois Mas por fim Parecia mais Então eu vi de novo Mas o que você Me impressionou Na primeira metade Eu vou falar Que essa música É mais diferente É a única música Que não me remeteu A muita coisa Do Metallica Eu acho que foi a música Que eles falaram Como toda última música De álbum É algo mais experimental É mais épico Como ele veio falar É épico É uma música épica Eu achei os melhores vocais Do álbum Disparado Tem uma pausa Solo de baixo Que é linda É realmente linda Acho que Eu não lembro De nenhuma outra música Do Metallica Pós Cliff Burton Que dá esse espaço Pro baixo Você lembra de alguma Não né Não tem a Orion Pós Cliff Burton Não tem a Finalmente Acho que valeu a pena Porque o Robert Rui É um senhor baixista E a do Black Apple Que passa 5 segundos E ali lá Acho que o Ayrs Não dormiu nessa hora Mas Pra mim foi a melhor Tem a harmonia de guitarra A harmonia de guitarra São muito boas Na aula Achei sensacional Eu tô pra falar Que é a minha favorita É a moça Você vai pegar Ouvindo no carro E não é na Em alguma hallway Aí Na hallway Na QC É um 3 ou outro É Não se percebe E é isso Apenhando geral Do álbum O que você achou Rodrigo Um álbum Bom Um álbum legal Melhor que Hotwire Ou tem que chutar mais Ah Eu achei um álbum Bom Legal Assim O melhor Os melhores Acho que não Não sei Eu vivo mais vezes Eu achei que seguiu A meio que A linha ali Do Death Magnetic E do Hardwire Sim Eu gostei Eu gosto muito Do Hardwire Então Assim Eu gostei também Desse Assim Foi a primeira vez Que eu vivo Só ouvir mais vezes Aí pra dar uma Maturada Não sei ainda Se eu gosto mais Do que o Hardwire Mas Gostei bastante Gostei bastante Em geral Eu Ah Posso só Antes Para terminar Eu achei que Todos os clipes Estavam assim Legais Mas uma coisa Bem simples É sempre eles Tocando ali Em um cenário Meio Futurístico Meio cheio de luz Em volta Bem simples Não muda É sempre Mais ou menos A mesma ideia Mas é simples Mas são bons Não são espetaculares Mas são legais E também achei Um álbum Que tinha Muitas das músicas Tem uma pegada Um pouco mais Lenta Eu achei Foi a minha impressão Ah é Nossa achei Bom É falo depois Que achei Mas assim No tempo Assim Não Que talvez Tenha uma palhetada Um pouco mais rápida Mas não sei Eu achei um tempo Um pouco Um pouco mais Devagar Eu tô contigo Eu achei Principalmente Eu acho Que é por causa Da bateria E Da idade Também E da idade Porque o próprio Hathfield Fala que Na primeira música Ele fala Que é difícil Não Mas assim A hora Chega pra todo mundo Tipo assim E Eu achei o álbum legal Eu vou escutar mais E tal Mas Eu achei Que tem músicas Ali Que são bem Bem boas Coisa que Eu não me lembro No hardware Tipo algo Desse jeito Escutar o álbum É Porque Eu tenho Faz certeza que eu escutei Eu boto Eu escuto uma música E tiro Boto o Master Paul Mas Mas assim Mas é um álbum bom É um álbum bom Assim pra uma banda Que Veterana Tá ligado Que Teve a coragem De experimentar Na última música Tá ligado Então É isso aí Tem que tirar O chapéu mesmo Do Metallica Poder fazer um episódio Do Metallica Ainda relevante Para o Heavy Metal A gente tem que fazer Sim E eu acho que ele prova isso Com esse álbum Na minha opinião Eu achei o álbum bom Achei ele bom Não é inovador Não se combate Com o Master of Puppets Nada disso Acho que também É difícil pra uma banda Que nem o Metallica Conseguir dar três tiros Certeiro Clean Now Riding the Light Master of Puppets Depois disso É difícil manter a mesma qualidade Mesmo tendo álbuns bons Ali Black Album É um super álbum Dias É um super álbum O Death Magnetic Eu gosto bastante Mas achei esse álbum O Seven Two Seasons Achei ele bem pesado Não tem nenhuma baladinha Não tem nada Não tem nada Só a última música É mais viajada É mais viajada É mais melódica Mas achei que eles jogaram Na Sey Achei que eles foram Na parte segura Na parte de composição Eu acho que se eles estivessem Indo mais na linha Do Inamorata Lá Tivesse metade do álbum Cundo nessa ali Eu acho que ia ser Ia ser um pouquinho Ia me agradar mais Pelo menos pra mim Eu ia estar aqui Putz metade Eu não sou um puta álbum Mas Acho que eles tentaram Usar as fórmulas Que estavam lá no Death Magnetic Do Hardwire Usaram as pitadinhas Mais antigas Que ficou bem legal Que nem na primeira música Ficou muito boa A pegada mais antiga A outra que eu falei Aparecendo o remorso Você acha que talvez Tenha sido medo De arriscar demais E quebrar as pernas Como aconteceu no passado Eu acho que é Querendo Tipo você quer agradar Os fãs novos Quer agradar os fãs antigos Você tenta fazer uma fórmula Que funcione pra todo mundo Porque se ele fizesse Um metade do álbum Igual a Namorata Ia agradar A gente Ia agradar a gente É verdade Ia agradar um grande público Vamos dizer assim Mas é Mas assim Vale Uma pergunta agora Como que foi a experiência De ver no cinema Escutar no cinemólogo Pra vocês Como é essa coisa dele Que é a segunda vez É experiente É a segunda vez Na verdade Eu não sei Eu nunca tinha ouvido Falar disso Antes da primeira vez Que eu fui ver Do Heimstein Que tem aí no canal Não sei Talvez já tinha existido Já tenha acontecido antes Mas pra mim Foi a primeira vez Que eu ouvi falar disso E que eu fui lá presenciar E tinha gostado muito E agora Comparando com essa vez Aqui do Metallica Foi o mesmo formato Foi tocando as músicas E ali o clipe Quando tinha o clipe Uns gráficos diferentes Quando tinha o clipe Eles comentavam também Entre as músicas Igual? Não O do Ramos Também não tinha comentários Foi só Foi só Eles não apareceram Não falaram nada Não quiseram botar a legenda Em inglês Não Então é alemão Isso é verdade Não tinha pensado nisso Mas foi Foi assim Foi um formato bem parecido Mas teve essa diferença Aí dos comentários E eu gostei das duas experiências Eu acho que é bem legal Tomara que continue fazendo Esse tipo de coisa E você acabou de ver no chat GPT Como é que foi a sua experiência A minha experiência foi legal Foi boa Então como você não tem distração Normalmente quando você chuta música Hoje em dia você tem muita distração Pra lá e pra cá Lá você está lá pra isso Você realmente presta atenção E você consegue absorver melhor O propósito do álbum Porque eu gostei muito Eu gostei Achei legal E a qualidade do som Dá pra fazer um review Depois Dá pra fazer um review Se você saiu do cinema Está aqui fazendo um review Por causa disso Isso é verdade Então é assim Vou só adicionar uma coisa Que eu não pensei Mas eu estava pensando agora Enquanto o que você me falava Eu acho que Hoje em dia Quando sai um álbum novo A galera vai ouvir lá no Spotify Não tem mais aquele impacto Que tinha antigamente Quando saia algo novo E você tinha que esperar E você tinha que ir na loja E tentar achar e tal E eu acho que isso está De certa forma Traz uma grandiosidade de volta Porque você vai lá É um evento É um evento A gente lutou um dia antes Num lugar diferente Então é realmente É um evento Pra mim é isso É isso aí que eu ia falar E estava bem legal Tinha uma galera Tinha uma galera boa E tu O que eu achei mais legal Foi isso O que o Rodrigo falou Ele está lá Focado Para escutar o álbum Não acontece mais nada O celular para baixo Está todo mundo lá Olhando o telão O que eu achei mais legal Também foi A banda comentando De cada música O que eles achavam É um ponto de vista Que a gente não tem Só eu achei O Les Young Que é muito engraçado E o Kik Rame É muito estranho Eu no começo Eu achei que Que era um personagem Que ele estava fazendo Eu achei realmente Que era um personagem Ele parece No começo Parecia um adolescente De filme americano A primeira vez Que ele falou Eu pensei Outra ideia de episódio Kirk Hammett O presente de grego Do Êxodo Para o Metallica Tá ligado Não mas assim Aí depois eu vi Que era ele mesmo E é assim Tá ligado Mas assim Você não vê muito Ele falando Você vê muito O Redfield E o Eric O Robert falou bastante No cotidiano Você vai ver Metallica Você vai ver O Kirk não aparece O que eu amarece Muito Tanto que eu não conhecia Eu achei ele bem exótico Vamos dizer assim Ele é exótico Eu acho que eu senti Pauta do Wawa Na voz dele Mas se tiver outro álbum No cinema Eu iria fácil Gostei bastante Da experiência Como ele vai lançar O próximo álbum no cinema Você se sente Como se você fizesse Parte desse lançamento É a gente fez Em primeira mão Não sei se está sendo Simultâneo no mundo todo Mas acho que está passando Todo lugar No mesmo dia Pelo menos Porque o horário O do Ramesden Eu sei que foi Foi exatamente O mesmo horário Foi um horário bem escroto Para você Foi de noite Meio de uma olhada Não foi de noite e tarde Mas não foi tão ruim Foi sei lá Dez ou onze da noite Não lembro Mas foi ok Mas acho Porque eu me lembro Que foi assim No mesmo horário No mundo inteiro Não sei o do Metallica Não cheguei a ver Mas talvez Ou talvez Só no mesmo dia Então é isso aí Conclusão final Vale a pena comprar? Eles anunciaram também No fim Que vai ter um show No Texas Que vai ser transmitido No mundo todo Dezoito e vinte Eu acho É Que é no Texas Metallica no mesmo Então acho que ele está pegando Essa coisa de fazer Eventos Coisa no cinema O Metallica é bem Vamos dizer assim Ele experimenta Essas paradas Achando bola A gente falou um pouco Disso Bem disso A maior banda No nosso No nosso Apelio Desculpa Que é o Metallica É a maior banda De heavy metal De todos os tempos Do mundo Um negócio desse É a primeira vez Que alguém faz isso Ou você já ouviu Não Já teve Até o Big Four Teve um Não lembro se foi ao vivo Mas teve um show No cinema Acho que foi isso Foi Só porque O que é isso É isso aí Mas é aí Compra o álbum Ou não compra Sim Principalmente se for vinil Que eu vi lá na casa de Plinio Foi lá em casa Agora eu sou hippie Tu não vai mais comprar Porque o Rodrigo vai comprar Levar para tua casa Vai deixar lá em casa E eu vou comprar Porque a casa de Plinio É muito longe Aí eu vou escutar no carro Aí não precisa mais Ir na casa do Pinto Porque eu vou estar no carro Aí dá a minha volta E volta para casa É isso aí Então é isso aí galera Rodrigo Quem quiser saber mais Da gente faz o que Galera A gente está em todo lugar A gente está no Youtube A gente está Na sua plataforma De podcast favorita Em todas as redes sociais Procura lá Pelo Boteco do Metal Boteco do Metal Valeu Valeu galera Um beijo Até a próxima Agora Tchau 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 Tchau